Fala com o pai, caralho, pai quer dançada de funk, oi, caralho, caralho, oi, então tá bom na bunda dela, faz um, faz um, faz um, faz um, faz um, faz um, meu filho de mal GLM falando, me desfazendo o trago, o Albert, o Albert, o Albert, nós que se curriu Vem tacando jereca, vem tacando buzeta, caralho, joga em cima da mesa, vai, joga em cima da mesa Vem tacando jereca, vem roçando buzeta, tão tacando jereca, tão roçando buzeta Buzume, buzume, buzume Vem banha, pra Guaruj, vem banha Precisamos e decondo buzeta, capitalimbulou Estamos e decondo buzeta, estamos e decondo buzeta pra figa Estamos e decondo buzeta, estamos e decondo buzeta Estamos e decondo buzeta, catástrofarte Estamos e decondo buzeta, come se decvenge Estamos e decondo buzeta, ratófante por si